Hoje estamos aqui com Romeu Gazzinelli, presidente do Sindicato Rural de Itaem, e vai falar pra gente sobre as novidades da 19ª Exposição Agropecuária, que terá início dia 11 de setembro. Bom dia, Pitás, como é que vai? Tudo bem? Esse ano vai ser uma coisa diferente. Nós fizemos uma parceria com o Tigrão Eventos, né? E nós vamos ter uma dupla sertaneja de nome nacional, que é o César Manoel e Fabiano, que vai ser no sábado. Inclusive, no dia vai ser de quarta a domingo, só vai ser pago no dia do sábado, é o dia do show de César Manoel e Fabiano. Os outros dias todos são em Tadda Franca. Então, e vai ter shows na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Só que no sábado que vai ser pago, né? Que é o show do César Manoel e Fabiano, que é um show que é conhecido nacionalmente. Então, vai ser... Eu tenho certeza que as nossas expectativas são grandes. Eu acho que o povo de Itaia e da região da cidade, de Ciclizinha, vão ficar muito satisfeitos. Vão comparecer em março, a espera nossa é essa, que é um show muito bom e eu acho que vai ser bom para Itaia. Esse ano nós vamos ter duas áreas de festa, a área da pista e a área do camarote, que vai ter o Opebar, né? Então, vai ser uma coisa muito boa, exclusividade boa, que a pessoa quiser um lugar mais reservado, o camarote vai atender muito bem. E além da programação musical, também tem a programação da exposição, que já começa na quarta-feira, né? É, na quarta-feira. Esse ano nós vamos ter o concurso leiteiro, né? A quarta-feira é a chegada dos animais. Então, vai ter concurso leiteiro, vai ter prova de Jack Queens, Tim Rupi e a prova de Poeirão do Mangalaga Machador. Nós vamos ter palestras, palestras pelo Sebrae, que vai fazer sobre o agronegócio. Temos um grande evento nosso também na exposição, é o leilão de gado de corte, que é em torno de mil e cem res, mil animais. E vai ser no sábado, ao meio-dia, um almoço, e logo após o almoço, vai ser com o mestre do leilão. É um evento muito bom. E domingo, que é a prova do Poeirão, que é o encerramento da exposição. E como aconteceu nos outros anos que foi sucesso, esse ano também terá a Garota Expoen, que está em terceiro ano, né? É, com certeza, vai ter. É na quinta-feira, né? No dia 12, às 20 horas, que vai ter o concurso da Garota Expoen. E também eu queria falar aqui também do dia da abertura. A abertura nossa é na quinta-feira, a partir das 9 horas. Vai ter uma abertura, tem uma bênção do padre, depois da abertura do padre, tem um café, é servido um café da manhã. Eu queria aproveitar a oportunidade e convidar todas as pessoas, vocês, produtores, comerciantes e tal, e o pessoal da cidade, se ruzinha, que quiser vir participar desse café, dessa abertura nossa. É uma abertura que vai ter uma abertura logo depois, tem um café da manhã servido para todas as pessoas que estiverem presentes. Vou aproveitar e agradecer as parcerias que nós temos. Nós temos uma parceria com a FAEB, com a SENAR, com o SEBRAE, né? A parceria mesmo com o Tigrão, eventos, essa parceria que está fazendo. Nós pensamos em não fazer essa exposição devido às dificuldades que estão acontecendo no Brasil. Pegamos essa parceria com ele, né? E o Tigrão é uma pessoa de nome, a empresa dele é uma pessoa muito boa, ele é uma pessoa muito boa e é uma empresa muito boa de credibilidade, como está fazendo em todas as exposições. Ele já fez a exposição de Água Formosa, fez de Nanuque, vai fazer de Teixeira e está fazendo a nossa também. Então, isso é o que eu só tenho a agradecer, esses parceiros que vai fazer acontecer a Espanha.